Salve, salve galera, bora lá então, bora começar 2021 amigão, é isso aí, feliz ano novo pra todo mundo aí Bora pra mais um vídeo aí no canal, agora a gente vai trazer conteúdo aí pro American Truck É, vou tá trazendo dois vídeos aí com dois caminhões bem da hora O primeiro aí vai ser no SEI Internacional 9300 Eagle Custom, né Ele tá funcionando no American Truck na 1.38 e na 1.39, ok? Bora lá então, o bruto é esse aqui, se liga no ronk hein, se liga no ronk aí do monstrão aí amigão E aí E aí E aí E aí Se liga nesse freio em motor amigão, você tá duro É, pede brega, tu se enfeia Beleza, como eu falei né, esse é o primeiro caminhão aí Vamos aqui na concessionária de Moulds, migal Então o primeiro vai ser nesse Internacional, daqui a pouco eu vou trazer o outro vídeo hein Então esse caminhãozão aí, top Ele tem duas cabines né, essa outra cabine aqui adiciona os dois tanques ali A outra é um tanque só com as caixas ali né Chassi é um só, motores vocês tem que se ligar nisso aqui Se você for usar na 1.39 é o motor de baixo e na 1.38 é o de cima tá É, transmissões, tem várias transmissões aí pra vocês escolherem Interior é um só, pinturas aí estão todas funcionando Inclusive a metalizada né, tem essas metalizadas aqui ó Bem top aí Opcionais Você pode tá deixando ele com a barra lateral, é frontal né Essa proteção frontal aí, ou você tira e escolhe aí os para-choques Tem três opcionais de para-choque aqui E aí são várias opções de grade que vocês podem tá escolhendo aí né mano Bem da hora Aqui você tem os retrovisores laterais É, as barras ali do capô, dá pra colocar É, dá pra pôr Aqui você tem luz interior, aí buzina Dá pra trocar esse spoiler aqui também Tá Ele já vem com essas rodas tá Essas rodas raiadas aí já vem nele Então basicamente é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Caminhãozinho top aí pro ATS né Quem gosta de jogar com o American Truck Daqui a pouco a gente vai tá trazendo esse Kenworth T800 aí também Tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo Vamos upar esse aqui e daqui a pouco a gente vem com mais um vídeo aí pra vocês É isso aí mais uma vez Feliz ano novo pra todo mundo aí Que Deus nos abençoe nesse 2021 marotão aí, beleza? Então valeu galera Vambora bora pra mais um próximo vídeo daqui a pouco hein